Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Betante Santana. Hoje eu venho com a abertura de mais uma caixinha. Essa caixinha é a caixinha da Eudora, da campanha 4, de 2019, que vem a Marina Rui Barbosa na capa, que é o lançamento da linha Glamour, da Glam. No caso, é a base e os batons Velvet Matte. Essa base aqui, que é o preço de lançamento, está saindo por R$ 69,99. O valor dela é R$ 79,00 e tem apenas seis cores disponíveis até o momento. Eu não ia fazer pedido nessa campanha, porém, eu acabei que me rendendo a essa base. Eu não ia comprar, mas acabei comprando. A minha cor na Skin Perfection é a Beige Médio 1. Aí, no caso, na Glam, seria a Beige. A cor Beige é a cor que a Marina Rui Barbosa está usando. E ela é muito, muito branquinha, gente. Eu não sou tão branquinha, então eu fiquei com medo em relação a isso, mas eu acabei pedindo a Beige mesmo e vamos ver no que vai dar. Bom, vamos lá, Bertrand, então, dessa caixinha aqui da campanha 4. Eu ia já deixar abertinha para não ficar fazendo barulho, mas acabei deixando para abrir aqui na hora mesmo, gente. Deixa eu tentar abrir por aqui. Fazer assim. Eu devia ter pego o estilete maior, que esse estilete aqui é muito curtinho. A próxima eu já deixo a caixinha aberta. Eu recebi essa caixinha hoje, dia 21. Eu fiz o pedido na segunda-feira, porque o meu pedido sai de lá do Paraná de terças e quintas. Como de terças e quintas eu trabalho o dia inteiro, não tem como eu entrar na internet para fazer o pedido. Então, eu fiz na segunda e chegou hoje, quinta-feira. Então, tinha uma promoção, acho que eles mandaram a revista errada. Uai, eu já tinha recebido essa... É estranho. Ai, ai, sem problema. Tinha uma promoção pedindo a base. Essa aqui é a minha base. E com três batons, aliás, dois batons ganhariam uma necessaire. Deixa eu ver aqui. Só que a necessaire que estava lá era pretinha. E aqui, no caso, é chevron. Né? A famosa zigue-zague. Ah, eu gosto de chevron, não tem nada contra, não. Achei até mais bonitinha do que a preta. Ela é grande. Então, a necessaire. Vamos ver a cor da base aqui. A pessoa acabou de fazer a unha e já está lascando. Nossa, o vidro é bem grosso. É meio fume. Ela não é tão clara. Eu não costumo colocar. Ela não é tão clara, não. Legal. Gostei. Acho que é o tom da minha pele mesmo. Então, para quem usar... Eu vou fazer a resenha futuramente, mas eu vou testar muito essa base, gente, antes de fazer resenha, que eu vi umas resenhas aí. O pessoal que pega a base assim e já testa, eu acho que deveria testar um pouquinho mais antes de a gente ver falar da base, né? Porque a gente está colocando o nome de uma empresa assim, né? Na lama. Tem pessoas que não tem noção no que falam. A gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala. Internet é meio complicado. Ainda mais quando você está expondo uma marca. E uma marca como a Eudora, né? Que é da Rede O Boticário, né? Qualquer marquinha não, gente. Presta atenção. Bom, pedi três batons, no caso. Esse daqui é em sticks. A nova linha, né? Eudora Gun, a Velvet. É um batom retrátil. Eles são assim, ó. São bonitos os batons. Né? O formato. O formato de lápis. Lápis não. Está mais para... Como se diz, aqueles giz de cera, os cânions. Deixa eu ver. Aqui é um... Ah, esse daqui é o corretivo líquido. Também aproveitei para pedir um corretivo líquido para mim. Vixe, Maria. Mas esse daqui eu acho que é muito claro. Esse daqui é para uma pessoa muito clarinha. Não sei se vai dar certo na minha pele, não. E eu não gosto de iluminar. Iluminar não é para mim. Aí veio um... Shampoo da Nutri Diamond. Maravilha esse... Essa linha aqui do Nutri Diamond. E o condicionador. Veio um realça-cor, shampoo, para cabelos tingidos. Veio um realça-cor, condicionador. Ah, ele é para cabelos tingidos e ele tem filtro UV. Veio amostrinhas da Diva Noite. Veio um esmalte gel ultra brilho. Ele é hipoalergênico. Olha, a Eudora deveria continuar fazendo essa aberturinha aqui, ó. Que isso daqui, gente, facilita a nossa vida, ó. Esse tem um espacinho para fora. Que é mais fácil para abrir. Não danifica a caixinha, né? E a gente entrega o produto para cliente perfeito. Esse daqui é o... Deixa eu ver se tem cor aqui. Talp exclusivo. É um nude. A era dos nudes. E acabou. O restante são revistas da nova campanha, que é a campanha Ciclo 5. Mas ainda não fechou a campanha 4. E a Eudora Mais, que é o guia da representante, gente. Então, essa foi minha caixinha da Eudora do Ciclo 4. Beijoquinhos. E até o próximo vídeo.